Este programa é livre para todos os públicos. Deus abençoe muito você, uma boa noite, uma ótima noite. Está começando agora mais um Bastidores PHN. Todo dia que tiver show aqui, teremos bastidores também para você conhecer mais um pouco dos nossos convidados especiais desse acampamento tão especial para nós, que é o PHN. Eu sou o Gilberto Almeida, quero acolher você, que nos acompanha aí pela TV Canção Nova, que nos ouve também pela Rádio Canção Nova. É muito bom estarmos juntos nessa noite. Não estou sozinho, quero acolher meu irmão de comunidade, Rodrigo Carpanelli. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Giba. E como nossos telespectadores, os ouvintes da Rádio Canção Nova já estão observando, estamos muito bem acompanhados aqui. Frei Gilson acabou de sair do palco, gente, acabou de sair do palco. E vocês que estavam aqui nos acompanhando, o show foi maravilhoso. Frei, que bênção, que bênção. Alegria estar aqui, Deus abençoe você que está em casa. Foi lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Olha, minha sensação é o seguinte, eu não vi o tempo passar. Não vi. Para mim, eu entrei, entrei no palco e já saí. Mas era incrível ver a energia desses jovens aqui. Foi maravilhoso. Adorando e louvando a Deus, né? Maravilhoso, maravilhoso. Frei, sua experiência, né? Fazia tempo que eu não via um show com tanta gente cantando, louvando. Luzes lindas acesas aqui no centro. Como foi para o senhor? Olha, eu fiz um show assim há pouco tempo em Caruaru, né? No Nordeste, mais de 50 mil pessoas. Mas aqui tinha uma particularidade. Lá era um público todo, todo, né? Público adulto, principalmente. Geral, né? É, geral. Aqui você vê a juventude maciça, né? Você vê adolescentes, jovens, de uma forma maciça. Eu nunca senti o que eu senti aqui. Eu nunca experimentei o que eu experimentei aqui hoje. Foi lindo. E aquela coisa, né? A gente não está fazendo só um show. Sim. Então, o que a gente sentiu aqui não é o sentimento de ter feito um show para uma multidão. Como se fosse um Rock in Rio. Não. A experiência de ver uma juventude adorando a Deus. Então, isso é extraordinário. Maravilhoso, maravilhoso. Frei, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor aqui. A gente sabe que o senhor está cansado. O senhor já vai descansar após um show maravilhoso como esse. Mas, a gente sabe que o ministério do senhor tem se alagado. O senhor tem alcançado pessoas por todos os cantos, de todas as faixas etárias de idade. Mas, existe uma particularidade do ministério do senhor que é a juventude, né? O senhor alcança de uma forma muito específica a juventude. E como é para o senhor estar aqui no PHN? O PHN está fazendo 25 anos de história. Como é para o senhor, sabendo de toda essa graça que o ministério do senhor porta em alcançar a juventude, o senhor está aqui conosco no PHN? Primeiro que estar no PHN, para mim, é de muita alegria, porque eu vinha participar dos acampamentos do PHN, né? Então, eu me lembro que eu estava do lado de lá um dia. E decidindo largar o pecado. Então, o primeiro passo é esse. Um dia eu estava do lado de lá, né? E como você disse, Deus tem feito eu falar com a juventude, com todos os públicos. E estou tentando aproveitar disso, né? Mas veja, eu quando era jovem era assim. Eu sou jovem ainda, né? Mas eu digo na minha adolescência, né? Essa idade se procura uma referência. O jovem procura referência. Então, Deus me escolheu para... Eu estou na luta para tentar ser uma referência de uma busca de Deus, né? Então, vivemos num mundo onde está tão escasso, onde tem tanto contra-testemunho. Os jovens estão perdendo as referências, né? Então, não pode ser só eu. Na igreja católica, muitas referências precisam surgir, porque essa juventude precisa. Eles seguem exemplos. Eles não só seguem palavras. Jovens seguem exemplos. Jovens seguem... Eles sentem verdade. Eles sabem quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Jovem, ele precisa de referência. Então, se Deus tem me usado, um servo tão fraco como eu, eu peço que ele continue me dando a graça para ajudar essa juventude a encontrar o caminho de Deus. Freire, a gente quer agradecer a presença do Senhor, né? Pelo show. Não só pelo show de evangelização, mas pela presença amiga à Canção Nova, né? De sempre. Amém. Muito obrigado. E o Senhor pode nos dar uma bênção? Posso. Eu já estou... Eu estou na grande expectativa, porque é a primeira vez... Eu acho que é a primeira vez que eu fiz um show assim no PHN, eu já tinha feito show no... Nas Paralelas. Nas Paralelas, foi. Que era a coisa mais linda também. Aqui foi a primeira vez. Mas eu estou mais ansioso ainda pela primeira vez rezar o Rosário na madrugada. Que bênção. Já faz um convite então, Freire. Gente, Rosário na madrugada, 4 horas da manhã e essa juventude vai vir com peso. Vai mesmo. Eu já senti que eles virão com peso, porque eles têm sede, eles têm fome. Eles não têm medo de acordar na madrugada, ainda mais num acampamento que eles estão. Então eu quero convidar você de casa, de todo o Brasil e mundo, porque você tem que acompanhar o que a gente vai viver amanhã. Eu ouso dizer, será histórico. Amém. Será então, gente, nessa madrugada, às 4 horas da manhã, Rosário com o Frei Gilson. Você pode acompanhar por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Será transmitido. E você que mora aqui na região do Vale do Paraíba, vem pra cá. Vem pra cá, que dá tempo de você chegar, né, Freire? Venha pra cá, porque tá bom demais. Tá bom demais, tá bom demais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Frei. Obrigado. Que Deus abençoe. Bom descanso. E, gente, nós continuamos. O Frei vai dar uma descansada, porque daqui a pouco ele vai pro Rosário. Mas ainda temos convidados. Opa! Já tá aqui, ó. A nossa noite tá só começando. Galera, eu quero convidar, então, nossos irmãos. O Frei saindo ali, já está entrando o pessoal, a comunidade, Fraternidade São João Paulo II. Vamos acolher eles. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Irmão Gabriel. Irmão Samuel. Tá aí chegando também. Irmão Gabriel, irmão Samuel. Vamos sentando, gente. Fique à vontade. Vocês estão em casa. Barbosa e Sofia Barbosa. São irmãs, né? Ah, tá na cara, né? Que bacana. Geralmente, acho que é nós dois que somos irmãos. Sério? É. Olha que bacana. Duas irmãs aqui juntas, servindo a Deus. Irmão Samuel. Irmão Gabriel ali do lado. Fraternidade São João Paulo II. Maravilha. Gente, é sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Eu, particularmente, momento tiete agora, tá? Eu sou fã da Fraternidade São João Paulo II. Nós que somos fãs da Canção Nova. Então é fã com fã aqui, gente. Estamos em casa. Estamos em casa. Gente, vamos dar uma ideia aí. Daqui a pouquinho, show com a Fraternidade São João Paulo II. E o pessoal que tá em casa, o que eles podem esperar desse show, gente? Em primeiro lugar, isso aqui tá um ambiente insano, com tudo aquilo que essa palavra pode dizer. Eu acho que, em primeiro lugar, sempre uma experiência com Deus, é uma experiência onde nós podemos esperar coisas surpreendentes. Podemos esperar nos surpreender. E um show, aqui na Canção Nova, não é apenas um show. É uma experiência de encontro de duas sedes. Em primeiro lugar, a sede de Deus, que deseja nos salvar, que deseja nos alimentar, que deseja que o nosso coração seja cada vez mais dele. E em segundo lugar, a sede do nosso coração, que anseia por nosso Senhor, né? A música mais desconhecida da Fraternidade fala sobre isso. De um coração que anseia pelo Senhor, como a terra anseia pela chuva. Então, o ambiente que eu sinto aqui, desde o momento em que nós chegamos aqui, que nós sentimos, é um ambiente de muita sede de Deus, de muito anseio por Deus. E eu acho que esse anseio, eu acho não, eu tenho convicção absoluta de que esse anseio não vai ser apenas saciado, mas vai ser superado. Porque Deus tem essa tendência de surpreender os nossos corações. Então, eu acho que vai ser uma noite de muitas surpresas, é isso que eles podem esperar. Eita Deus, eita Deus. E aí, Giva? Galera, é o seguinte, ó. Eu entrei no YouTube da Fraternidade São João Paulo II. Depois você entra lá, youtube.com.br fraternidade São João Paulo II. E eu achei uma coisa muito bacana lá. Na capa tá escrito assim. Família, jovens e clero. O que que isso diz do carisma? A gente quer conhecer um pouquinho mais vocês. O que que isso diz do carisma da fraternidade? Como o próprio nome da fraternidade diz, Fraternidade São João Paulo II. O nosso carisma inteiro é embasado na vida de São João Paulo II. E aquilo que São João Paulo II mais lutou durante todo o seu papado. Então, o carisma da fraternidade é totus tus e exuper maria. Todo o seu Jesus pelas mãos de Maria. E dentro desse carisma, nós temos um tripé. Que é a missão da fraternidade. A santificação do clero, através das nossas orações. A salvação da juventude, através do nosso trabalho. Nós temos diversos trabalhos com a juventude. E também a restauração das famílias, né? Então, esse é o tripé do nosso carisma. É onde, a gente sempre diz, onde existe um padre. Onde existe um jovem. Onde existe uma família. Ali precisa estar a fraternidade São João Paulo II. Que lindo, que lindo. E, pelo que eu entendi, aqui a gente já pode ver um pouquinho da diversidade desse carisma, né? Nós temos os irmãos todos aí paramentados, vamos assim dizer. E as meninas, né? Então, dentro da fraternidade... Explica um pouquinho pra gente, irmãos. Dentro da fraternidade, nós temos, então, aí os irmãos... Sim. Padres e leigos. Como que a gente pode entender um pouquinho essa realidade? Sim. Nós temos, na fraternidade, a parte religiosa. Somos nós, os irmãos, né? Que nos preparamos via Deus sacerdócio. Nós também temos as irmãs, né? E nós também temos o ramo laical. Não temos comunidade de vida, né? Nós temos só a comunidade de aliança. E aí a Magda e Sofia fazem parte da comunidade de aliança. A Magda pode até... Eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Por favor, pode falar. Gente, a comunidade laical, né? Nós leigos, nós somos uma extensão aí dos braços do sacerdote e das irmãs, né? Então, onde eles não podem estar, a fraternidade se faz presente aí na vida dos leigos. Então, somos aliança, cada um com o seu trabalho, né? No caso, eu sou professora. Então, ensino médio aí, na escola, dou aula. A Sofia também é professora, né? E cada um na sua profissão. Exercendo a missão na sua profissão. E exercendo o carisma na profissão. E é uma bênção, porque, de fato, fiz-me tudo para todos, né? Então, de fato, abriu o coração pra esse carisma, né? Então, pra nós, é uma alegria poder ser esses braços, né? Do carisma aí. Que lindo, que lindo. Bem parecido com a canção nova, né? Os braços, né? Muito bacana. Uma dúvida, pessoal. Irmão Gabriel, irmão Samuel. Os senhores, ambos caminham pro sacerdócio. E quando ingressaram, os nomes receberam quando ingressaram na fraternidade? Ou já são nomes pessoais de batismo? Em primeiro lugar, nós dois caminhamos, sim, em direção ao sacerdócio. Só que na fraternidade de João Paulo II, existe a vocação religiosa em si, que pra nós é o principal. É nós buscarmos a santidade dentro do nosso carisma religioso. Então, nós, da fraternidade de João Paulo II, vemos o sacerdócio como sendo um ministério dentro daquilo que a vida religiosa nos propõe. Então, nós dizemos que é a igreja quem escolhe quem serão os sacerdotes, né? E nós caminhamos pra isso, só que o nome religioso nós recebemos apenas no período noviciado, que é o período que o irmão Gabriel está. Mas ele ainda não recebeu o nome religioso dele. Esse é o nome civil. O meu nome já é um nome religioso. E nós podemos... Existem duas formas de receber o nome religioso. Nós podemos propor pro nosso fundador um nome. E ele, em oração, tem o discernimento se é da vontade de Deus aquele nome. Ou se ele deve escolher um outro. Ou então, ele simplesmente escolhe. A gente tem até algumas histórias engraçadas sobre isso, mas fica pra outro dia, né? De irmãos que entraram achando que ia ser o nome, chegou na hora, era outro e ficou... Meu Deus do céu, eu não imaginava que ia ser esse nome, né? Irmão Barnabé que o diga, né? Lá em casa. Mas o nome carrega essa carga espiritual, que pode ter a ver com a nossa história pessoal de vida ou pode designar uma missão sobre nossa vida. Se nós olharmos o nome, por exemplo, com o qual são denominados os arcanjos. Possui uma carga da missão que eles vão exercer. Então, pra nós, da mesma forma. Tem a ver com a história e também tem a ver com a missão que nós vamos exercer no nosso ministério, na nossa vocação. Que lindo, que lindo. Vamos falar um pouquinho de PHN agora? PHN. PHN tá fazendo 25 anos. 25 anos. É uma geração, né? Aqueles que vieram nos primeiros PHNs, talvez hoje já são pais de família. Eram jovens um dia, talvez hoje já estão trazendo os seus filhos pra participar do PHN. Mas eu queria saber um pouquinho. A história do PHN, algum momento cruzou a história pessoal de vocês? Tem alguma ligação? Algum momento da vida o PHN cruzou a vida de vocês e deixou aí alguma marca que foi aí um pilar, né? Pra vocês chegarem hoje onde vocês estão? Eu me lembro participando do PHN antes de entrar pra fraternidade. Então, olhar hoje, vivendo a minha vocação, aquilo que o Senhor me chamou a viver e poder estar aqui no PHN é algo marcante, forte na minha vida. Mas uma coisa interessante, falando de PHN, já dentro da fraternidade, esse é o terceiro ano que nós estamos no PHN consecutivos. E hoje me emocionava porque a gente volta três anos atrás com aquela imagem do Centro de Evangelização sem ninguém e o Peter correndo aqui dentro com a bandeira PHN 2022. E hoje nós olharmos pra tudo isso, é olhar e ver a promessa de Deus se cumprindo em mais um acampamento. E a geração PHN é a geração do Monsenhor Jonas. Hoje de tarde eu comentava com uma missionária da Canção Nova. A geração do Monsenhor é eterna, porque um de nós aqui fomos evangelizados por alguém que foi evangelizado por ele. E conforme nós evangelizamos alguém, essa pessoa também está sendo evangelizado por alguém que foi evangelizado pelo Monsenhor. Então essa geração é eterna. A geração PHN, por hoje não, não podemos pecar por hoje, é eterna. E vai ser pra sempre eterna. Tem pergunta do Instagram, posso trazer aqui pra gente? Ah, pode. Pergunta do Insta pra você que tá participando aí, ó. Vamos lá. Vou pegar a primeira aqui. A Mirela Reis. Mirela, Deus abençoe. Tá perguntando se vai ter momento pra foto. Vai ter momento pra foto? Sim, depois do show nós sempre esperamos um pouquinho, tomamos uma água e já descemos pra atender todo mundo. Porque pra gente, mais do que o show evangeliza, a gente acha que esse contato com as pessoas, de ouvir a história, de escutar testemunho. Isso pra gente é muito valioso. Dar um abraço, conhecer, olhar olho a olho e conhecer cada uma das pessoas que são atingidas pelo nosso carisma. Isso é muito especial. Então, depois do show, a gente vai estar aqui atrás atendendo todo mundo. Mais uma pergunta. De onde veio a inspiração da canção Terra Seca? Uau. Quem compôs e de onde veio a inspiração? Essa é boa, hein? Eu vou resumir, né? Eu costumo dizer, quando perguntam da composição, de que não fui eu quem compôs, mas foi Deus quem compôs essa música. E ele me deu pronta pra que eu pudesse mostrar pra fraternidade, né? Pros nossos irmãos lá em casa. As músicas na fraternidade como um todo nascem segundo a vontade de Deus, do coração de Deus, quando Deus bem quer e quando Deus bem entende. E essa música especial, nós vimos durante uma semana rezando nas adorações de casa, nossa adoração diária. E Deus ia movendo nessa sede, essa sede de Deus, esse desejo de mais, esse desejo. Eu quero mais, eu quero mais algo que sacie o meu coração, algo onde o meu coração possa descansar. Sabe aquela angústia onde você para e... Só em ti eu pude respirar. E dentro dessa moção, nós rezando durante uma semana sobre isso, um certo dia arrebentou as cordas do meu violão. Eu fui trocar as cordas do meu violão, troquei. Comecei a afinar e a hora que eu terminei eu dei um mi maior. Aí já me veio na minha cabeça. E o meu coração... É, opa, acho que tá vindo uma música relacionada àquilo que nós estamos rezando. Aí o refrão veio de uma vez, eu peguei o celular, gravei, porque eu falei, acho que isso vem de Deus. Gravei, e aí enfim, veio toda a música logo em seguida. E quando eu cantei num retiro anual da fraternidade só dos irmãos, depois o padre gosta muito de cantar as músicas na homilia. E quando ele foi procurar no YouTube essa música, ele não achou. Ele falou, irmão, como é o nome daquela música que você cantou, não sei o que lá, da Terra Seca? Aquela música é bonita, mas eu não acho de lugar nenhum. Eu falei, então padre, porque essa música é nossa, né? Ele, como que você não me contou isso? Essa música é nossa, eu não sabia, eu queria cantar. E aí ele estipulou uma regra, toda música que é composta, eu preciso apresentar pra ele primeiro. E depois pro restante da comunidade. E aí, enfim, ele falou, as pessoas querem ouvir, as pessoas querem mais disso. E aí foi quando surgiu a proposta de gravar e se tornou o fenômeno que se tornou. Não por causa de nós, mas porque Deus quis assim. Então a inspiração da música é disso. Isso nasce da nossa vida espiritual, enquanto religiosos. O que nós cantamos, o que nós pregamos, o que nós dizemos aqui no palco, muito antes disso nós experimentamos isso na capela de casa. Então acho que os frutos são colhidos por isso. Porque não é irmão Samuel, não é irmão Gabriel, não é Sofia, não é Magda, não é Ministério da Fraternidade. Se trata de uma unção que Deus derramou sobre este carisma, que é vivido antes no secreto. E aquilo que é visto no oculto, Jesus falou, publicar aí de cima dos telhados. E é isso que a gente faz com o Ministério da Fraternidade. Uau! Uau! Gente, eu tenho uma admiração muito grande por vocês. Eu faço questão de deixar isso muito claro. Mas o povo de Deus, eles querem conhecer vocês, né? Eles já conhecem, eles já veem vocês. E que bom a gente ter esse momento de partilha aqui, pra conhecer um pouquinho, né? Olha só, quantos aqui não gostariam de saber como que nasceu a Canção Terra Seca? Olha só que lindo, é muito bonito isso. Nós estamos nos minutinhos finais, nos minutinhos finais. E vocês sabem, eu tenho certeza que vocês sabem, que Deus confiou uma fatia muito generosa da juventude ao carisma da fraternidade. É uma fatia muito generosa da juventude, né? Eu tenho certeza que vocês têm clareza disso. Diante disso, eu gostaria de pedir que cada um dentro do seu estado de vida, né? Temos professora, temos aí caminhantes à vida sacerdotal. Que vocês pudessem deixar um recado pra essa juventude. Um recado pra essa juventude que tá batalhando, que tá lutando, não tá desistindo. Talvez alguns já desistiram. E está aqui, ó, nos acompanhando. Um recadinho pra que eles pudessem permanecer firmes nessa luta do por hoje, não. O meu recado, eu faço das palavras do meu patrono as minhas palavras. Jovens, não tenhais medo. Abri, ou melhor, escancarai as portas a Cristo. Bom, o meu recado é que você não desista, né? Hoje, no momento, com jovens, né? No centro, não, no centro não, desculpa. No espaço jovem, isso mesmo. Nós estávamos no espaço jovem hoje. E foi um momento muito especial, porque a gente cantava. Deus sustentou uma emoção no meu coração de nós cantarmos pra que nós não desistíssemos de seguir, de buscar a Jesus enquanto nós não encontrássemos Ele. Então, nós cantávamos isso, né? Não vou desistir até te encontrar, né? Então, a gente sempre rezava, a gente sempre cantava isso. Então, não desista. Não desista de buscar a Deus. Porque a luta contra o pecado é diária. Uma vez eu ouvi de um padre que a conversão é diária. Então, é um processo. Você está ainda no seu processo de conversão. Então, não desista. A conversão é diária. E lutar contra o pecado é todos os dias. Pessoal, vamos ter que encerrar, infelizmente, né? Mas, ó, o irmão Samuel vai falar na hora do show. A Magda também. Então, você fica com a gente. Pode ser assim? Pode ser. Já rola a expectativa, beleza? Porque vai ser top. Obrigado mais uma vez, viu? Eu sei que vocês são do Jabaquara, né? Eu sou de São Bernardo. Aí, ó, é nóis. Tamo junto. É, tudo quebrado, ó lá. Mas, ó, vamos dar tchau. Dá tchau, galera, ó. E, ó, chama pro show. Puxou, chama pro show. Simbora 11h30, jogo com a fraternidade. Tamo junto. É nóis.